Bom, a gente vai ver vários problemas em grafos e vários algoritmos para resolver esse problema, mas para começar a gente vai ver um bem simples, tá? Para a gente ver como é que vai ser a análise desses algoritmos. Então, a gente quer... o problema chama de calcular o grau do vértice, eu recebi um grafo em um determinado vértice e eu gostaria de calcular o grau desse vértice. A gente não anotou na nossa estrutura essa informação, né? Então, em geral, a gente não tem esse valor pronto. Quando a gente estiver escrevendo um pseudo código que vá usar o grau de vértice, eu vou escrever lá assim, olha, o grau do vértice dele. Mas a gente tem que lembrar que isso aqui não vai ser obtido em tempo constante, precisa calcular isso. Então, é um algoritmo bem simples para resolver isso, pode percorrer todos os minutos desse vértice, somando um e um contador de grau, certo? Então, está aqui o pseudo código para isso, inicializa o contador com zero. Para cada vértice na aliança do meu vértice V, eu incremento 1 nesse contador e retorno ao contador certo. Então, isso aqui é bem pseudo código, né? A gente está fazendo aqui uma operação de pertinência em condutos. E, no fundo, quando a gente está implementando isso em uma linguagem, a gente não tem um conjunto lá. Ou a gente vai ter uma lista de adjacências ou uma matriz adjacências. Então, considerando aqui uma dominação, por exemplo, em lista de adjacências, a gente vai ter ali uma variável para nos inaugurar. E aí, vamos precisar por uma lista, então, vamos precisar de um auxiliar aqui no começo da lista de adjacências do U. E aí, quando eu tiver pertinência nesta lista, eu incremento o valor anulado do grau e vou para o próximo contato. E é isso, né? Então, em lista de adjacências, bom, inicializar o contador é algo que é perigo constante, devolver o valor também, né? Então, incrementar o contador aqui também é algo que é perigo constante, mas isso está sendo perigo constante no laço, né? E quantas vezes esse laço executa? Em lista de adjacências, a gente precisa percorrer todos os elementos que estão na lista do vértice D, a vítima foi dado. E quantos elementos eu tenho ali na lista? Pausam, vítima e minestão. Eu tenho exatamente o grau daquele vértice, né? Então, esse laço aqui vai dominar o meu algoritmo e vou precisar de teta do grau da vértice, por exemplo. Lembrando que isso aqui é, no máximo, ozão da quantidade de vértices total que eu tenho, né? E, no pior caso, todo mundo adquiriu o vértice D. Agora, no caso de uma exigência de matriz, para eu descobrir todos os exemplos do gráfico, eu preciso percorrer a linha inteira da matriz para aquele vértice. Então, para cada outro vértice que eu tiver naquele gráfico, eu preciso testar se ele é vizinho ou não no vértice 1. No caso de eles serem vizinhos, aí eu somo 1 e o valor do gráfico. E que eu torne esse grau no gráfico? Então, mudando aqui, se a gente está falando de uma implementação de matriz, esse laço aqui, ele vai demorar um tempo, proporcional à quantidade total de vértices que eu tenho. A gente precisa percorrer a linha inteira da matriz, né? Então, esse algoritmo, quando implementado em listas, ele tende a ser bem melhor que o algoritmo quando implementado em matriz. Um outro probleminha aqui, tá? A gente já sabe o valor do gráfico G, e gostaria de calcular delta de G, que é o grau máximo do gráfico, né? Então, esse pode ser um pseudofóbico desse algoritmo, tá? Então, inicialmente, eu acho que o grau máximo é zero. Para todo o vértice, eu comparo esse valor máximo até agora com o grau no vídeo do vértice. E atualmente, se o grau no vértice for maior do que o grau máximo, para poder implementar o fato do grau máximo, certo? Então, aqui a gente vê, por exemplo, eu estou usando aqui a notação de grau no vértice, mas a gente sabe que escondido aqui, isso aqui não está sendo calculado a tempo constante, né? A gente já viu ali o algoritmo. Dependendo da temperaturação, isso daqui pode levar perto do grau, ou perto da quantidade de vértice, né? Então, o tempo aqui para esse algoritmo de grau máximo também vai depender entre o grau no vértice. A menos dessas duas linhas, né? Elas vão levar tempo constante, independente da medida que a gente está usando. Agora, o tempo que a gente leva para executar esse laço vai depender, sim, da execução, né? Porque aqui eu preciso calcular o grau no vértice. Independente da gente calcular o grau no vértice, algumas coisas a gente sempre vai fazer para toda a execução desse laço, né? Que é percorrer os vértices, né? Incrementar aí o computador, fazer um teste aqui para verificar se o valor é bem maior ou não, né? Então, se a gente está usando lista de adjacência, a gente gasta um tempo θ de 1 na inicialização aqui. Aí a gente gasta um tempo θ de número de vértices, né? Aqui para percorrer todos esses vértices do meu grau. E aí para cada vértice que a gente tem, a gente precisa calcular o grau dele. E calcular o grau, como a gente viu, leva tempo diferente ao grau dele, né? Usando isso, a gente já tem. E tem o tempo aqui ainda para fazer a evolução do valor, certo? Então, somando tudo isso daqui, a gente já viu que esse valor aqui, que é a soma de todos os graus do meu vértice, somar todos os graus do vértice dá exatamente duas vezes o número de alérgicas, né? Então, o resultado dessa soma aqui é θ do número de alérgicas. Então, no fundo, eu tenho θ do número de vértices mais θ do número de alérgicas. Como eu não sei a relação entre esses dois, eu não posso simplesmente dizer que um é maior que o outro nenhum vai dominar essa relação aqui ou não. Então, a gente mantém θ do número de vértices mais o número de alérgicas. Agora, se a gente está falando de uma implementação de matriz, então, calcular o grau vai demorar tempo θ de quantidades de vértices, né? Porque a gente precisa ter corredo em interno da matriz. Então, a gente vai continuar gastando o tempo 1 ali para iniciar o max, a gente vai continuar gastando o tempo proporcional ao número de vértices para percorrer, para executar ali esse máximo, né? E para cada vértice agora, a gente vai percorrer a lista, a linha inteira da matriz, né? Então, a gente vai gastar o tempo ali proporcional à quantidade de vértices. E ainda tem aí o retorno, né? Então, a gente vai estar fazendo aqui uma quantidade proporcional ao número de vértices mais o resultado dessa soma. E a gente está somando a mesma coisa quantidade de vértices vezes, né? Então, o resultado daquele somatório ali é número de vértices ao quadrado. Aí, aqui sim, esses dois aqui, a gente sabe qual deles domina. Então, melhorar isso daqui e manter só o número de vértices ao quadrado. E aí, aqui a gente tem o resultado, né? Então, dependendo de como por a relação do número de arestas com o número de vértices, talvez seja melhorado a lista, certo? Então, a gente vai estar sempre tentando manter essa análise sendo feita nas duas estruturas, tá bom?